Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a moeda comemorativa dos 25 anos do plano real. Em seu anverso vemos na parte superior do anel a inscrição 25 anos do real, na parte de baixo o ano da implementação do plano real 1994, o Dístico Brasil e a data de lançamento 2019. Temos a imagem alusiva à primeira cédula de um real lançada, que hoje já não está mais em circulação, que é o beija-flor com elemento de segurança transpassando para o anel, linhas diagonais ao fundo. Em seu reverso vemos no anel dourado grafismo indígena marajoara. No núcleo prateado, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo que, com a constelação do Cruzeiro do Sul, faz alusão ao pavilhão nacional, além das linhas diagonais no fundo, que dão destaque ao valor facial e o ano de cunhagem. Esta moeda tem seu núcleo feito de aço inox e seu anel de aço revestido em bronze. Possui o peso de 7 gramas e 27 milímetros de diâmetro. Foram cunhadas e colocadas em circulação 25 milhões de unidades. A mesma ainda não possui valores em seu estado MBC e soberba. Seu valor em estado flor de cunho varia de catálogo para catálogo, podendo ser encontrado de 6 reais a 10 reais. Esta moeda, em específico, possui um diferencial. Não sei se vocês conseguem observar, mas ela possui reverso, levemente horizontal. Tal diferenciação agrega valor à peça. Está catalogado pelo valor de 120 reais esse tipo de anomalia. Há também a reverso invertido, que poderá ser encontrada por 450 reais. Agradecemos por assistir o nosso vídeo. Se gostou, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.